Olá, meu amigo, tudo bem? Que a graça do Filho de Deus permaneça em teu coração e que você possa viver em paz, adorando o Filho de Deus vivo e aquele que fez os céus e a terra e tudo o que contém sobre ela. Você começa a olhar do seu lado, tudo que você olha com seus olhos foi a criação de Deus. Tudo que você vê do seu lado foi tirado da mente de Deus. E muitas coisas que foram feitas, casa, apartamento, tudo isso, toda essa sabedoria foi tirada da mente de Deus para o homem. Então adore Deus acima de todas as coisas. É só vir fazer aqui esse vídeo para mostrar para você a multa, tá? A multa. Eu to com essa planta como a Dama da Noite, mas a Dama da Noite não é desse jeito, tá? Essa aqui é uma mini árvore, ela é uma árvore pequena, as suas flores são brancas, tem um perfume maravilhoso. Tá? Onde os pássaros também gostam muito dessa planta. Gerson, eu posso plantar esta planta em beira de rio? Pode. Eu posso plantar essa planta em beira de tanque, pesqueiro? Pode. Os pássaros vão adorar esta planta e algo fruto. E também os peixes vão adorar também esta planta aqui. Você pode até chupar isso aqui, que é doce como mel, tá? Gerson, e para que serve essa planta? Essa planta serve como árvore de calçada, ela dá uma calçada muito bonita, linda, maravilhosa, bastante aconchegante. Ela também dá em vasos, você pode tratar em vasos para decoração, decorar sua casa, fica super bonita e maravilhoso também. E também ela é muitíssimo alzada, muito, muito cerca-vivas, tá? Como cerca-vivas, ela fica um espetáculo, ok? Então, nós estamos aqui mostrando para você essa planta maravilhosa que nós temos aqui para enviar para você, tá? Nós temos a muda e temos também as sementes, tá? Geralmente a semente, a gente costuma falar em milheiros, né? Em milheiros, tá? E nós temos também as mudinhas delas também, tá ok? Então, caso assim você precisar, você crie o conhecimento dessa planta, você pode entrar em contato conosco, tá? Ela é uma planta que não danifica a calçada, é uma planta que é bastante charmosa, ela dá uma visualização no jardim, ela dá um destaque no jardim, principalmente quando ela é plantada solzinha e diretamente no sol, então ela dá mais esse fruto, carrega muito mais, ok? Então, tá aí mostrando para você a cerca-viva, uma planta linda e maravilhosa chamada de burta, tá ok? Então, tá aí o telefone e as informações, tá lá na descrição do vídeo, ok? Então, tá aí um forte abraço para você, fica com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal. Um abraço, fica com Deus.